Aí, Roberto, nós não se fala mais, estamos intrigados. Onde nós se vê é pau de briga feio. Quem é o seu irmão? Eu, mais amado batista. E o que foi? Em 82, nós éramos acostumados a jogar baralho, apostar. Nós apostarmos bicicletas, nós apostarmos negócios. Aí ele enricou um pouquinho, começou a cantar, comprou uma fazenda. Aí eu chamei ele para nós apostarmos a fazenda no baralho, disse o ramo. Lá nós morávamos em Luísa Eduardo Magalhães, lá na Bahia. Porque eu tinha uma carrada de soja grande. E ele tinha essa fazenda, eu digo, ramar soja na fazenda, disse, vamos. Na primeira lapada, eu digo, baixa o jogo, nós vamos agarrar a cacheta. Baixa o jogo, ele baixou e eu, comeu por riba. Ganhei. Você acredita que ele só pegou, ele estava sem camisa. Pegou a camisa, botou no ombro aqui, disse, mas era só brincando. Nós não era apostado, não. Sendo que estava pegada na mão e tudo. O homem que é homem não faz isso. Não faz um trem desse, Roberto. E eu fiquei desaconsolado dele, onde nós se vê é briga. Estudia, ele foi fazer um show ali perto de Gurupi, aqui no Tocantins. Foi fazer um show lá. Eu encontrei com ele antes, ele subiu no par. Foi par de briga, rolando no chão. Ele foi fazer o show todo empoeirado de briga. E meio cortado a testa dele, assim, que desceu um sanguinho da briga que nós peguemos. E nunca pagou a fazenda. Eu tenho alguma fazenda? Pagou não, moço! Tchau. Tchau. Obrigado.